Em tudo que eu toco tem você Por onde quer trovar está em mim São vinte e quatro horas te lembrando Me dói demais amor, só foi assim A vida tá sem graça por aqui Tudo que eu queria era te ver A noite quando eu dormi não tem o sono Meu coração insiste em te querer Distante a saudade aperta mais Envolve sentimento e paixão E eu no desespero te querendo Cercado de tristeza e solidão Eu perco o sono ando pela casa Viajo em pensamento até você Em me fazer feliz sempre os meus braços Porque no desespero vou morrer Em me fazer feliz sempre os meus braços Porque no desespero vou morrer As horas vão passando a noite bem E outro dia logo vai nascer É triste desejar quem tanto ama Sabendo que está longe de você As lágrimas no rosto vão caindo Por que estamos assim meu bem me diz Distante dos seus olhos não sou nada Me dá esse prazer de ser feliz Distante a saudade aperta mais Envolve sentimento e paixão E eu no desespero te querendo Cercado de tristeza e solidão Eu perco o sono ando pela casa Viajo em pensamento até você Vem me fazer feliz sempre os meus braços Porque no desespero vou morrer Vem me fazer feliz sempre os meus braços Porque no desespero vou morrer Porque no desespero vou morrer